Este é o protocolo Águia Guerreiros, deixa eu arrumar os imãs certinho aqui ó, esse tá certinho ó, esse tá bem fora hein, então o Renato Michelino vai ficar querendo pôr o dedo na tela, para alinhar os imãs, deixa eu arrumar esse aqui ó, aí Renato agora tá os 4, certinho, olha que beleza Guerreiros, olha que serviço Top Gang, protocolar, protocolar, olha aqui, pintado, olha lá, tá até grudando o braço aqui ó, olha aí Guerreiros, higiene por fora, por dentro por fora, beleza Guerreiros, é isso aí ó, junta nova original, filtro novo, olha lá, filtro velho, filtro novo instalado, vamos começar a diálogos agora, beleza? Ah é claro, olha os parafusos, não, olha esses parafusos aqui, olha isso, olha os parafusos Guerreiros, higiene total, beleza? Nesse veículo aqui Guerreiros, também tirou os bicos, tá? Isso aqui é o esporte dos bicos, ó, que tá aqui, não sei se foi comentado, tirou os bicos para testar, deu, veio, tinha um problema, tiramos para testar o bico ali, beleza? Então, senhor e senhores, revisão mais que brutal, como eu falei, talvez não vai fazer tudo hoje, vamos acompanhar o vídeo aí, até o final, vamos ver o que será feito, show de bola? Certamente que sim! Senhoras e senhores, saudações, aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Agrafo Mecânica 4x4, de Sinopis, no Mato Grosso, e vamos começar mais um PDA 4x4, PDA, o seu canal de camionetes, Glacias, sim, seu canal preferido, Guerreiros, olha ali, Revisão Brutal! Para encerrar o ano, essa aqui vai ser uma das maiores revisões do ano, pensa numa revisão que vai ser daquelas de ponta a ponta, vai trocar um bico, óleo de câmbio, semi-eixo, carro de direção, radiador, correia dentada, amortecedores, Guerreiros, Revisão Brutal, com B maiúsculo, com todas as letras maiúsculas, vamos lá, se vocês querem ver mais detalhes, certamente que sim! Hilux sombramente preta e ele mesmo no comando do ataque, milionário, Mr. Hilux garrado na urina, olha lá, carbolização, surpresa de tanque, correbentada, tudo, 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 tudo! Olha aí! Ué! Depois dessa revisão Brutal, já virou uma Hilux modelo Tubarão! Não, senhoras, senhores, é que aqui temos uma Hilux modelo Tubarão preta fazendo revisão de 60 mil quilômetros, troca de óleo, filtros, vai ver o freio, engraxada de graxa azul, aí eu falei, vamos lá mostrar essa caminhonete aqui com 60 mil quilômetros, deixa eu ver se essa aqui é dela, é dela aí, ó, 60 mil, 153, 2019, Guerreiros! Beleza, olha lá, recebendo ali a graxa azul, Style, olha só, vamos reapertar os grampos dela aqui, tá? Vamos reapertar os grampos, vamos dar aquele conférito dos grampos, vamos ver aqui, Guerreiros, como é que tá? Beleza, aqui é troca de óleo, 60 mil Hilux, troca de óleo, só! É aqui sim, a Hilux, sombra brente preta de, a OS dela não chegou ainda, mas a revisão aqui, Guerreiros, vai ser brutal, hein? Vai ser brutal, olha só! E ele mesmo, Mr. Hilux, no comando do ataque, ganhado na orelha! Olha só, Guerreiros! Corrêa dentada, a coisa já tava rajada, hein? Olha aí! Vamos trocar! Corrêa dentada, retentor, pico, descarbonização, limpeza de tanque, radiador, Olha aí, Guerreiros, filtros, todos os filtros, vai ser uma revisão daquelas que vai encerrar o ano mesmo, aquelas revisões brutais pra gente falar assim, essa daí é diferenciada, Guerreiros! Ganhado vai desmontar ali, então vamos dar uma hora que ele confere quando levantar ela, vamos olhar esse óleo de câmbio e vamos fazer um vídeo duplo impacto, vamos acompanhar, vai ser um impacto e meio, vamos acompanhar essa revisão brutal aqui, Essa caminete tem quantos quilômetros, essa caminete aqui? Acho que é 296, um negócio assim! E vamos acompanhar essa aqui de 60 mil, vai apertar aí, Messia? Vai apertar! Olha lá, vamos lá ver, Guerreiros! Vamos ver como é que tá aqui! Vamos lá ver! Olha lá! Tá na hora de dar um reajuste já, viu? Foi bastante aí! Guerreiros, olha isso aqui, Guerreiros! Olha lá! Dois fios de rosca aqui, quase um aqui, quase um aqui, um e meio aqui, um e meio aqui, um e meio aqui, um aqui, quase um aqui, um ali e aqui foi o mais apertadinho ali, Beleza, Guerreiros? Então, a gente já falou isso pra vocês, Sai louco, vocês fazem essa conferida aí que está no manual! Netão! Eu acho que aí tem torque, Netão! Vá! O... O... O turma do Malvinho! O turma do Malvinho! O Malvinho! Você acha realmente que num ferro desse aqui, de suspensão, que não tem apoio sólido pra receber torque? Tem torque? Hã? Não sei! Não é verdade! Torque, gente! Tem que ser, por exemplo, um bloco do motor, bloco e piego. Tem solidez ali do parafuso. Tchá! Cabeçote do bloco. Tem solidez das peças pra aguentar o torque. Vocês acham realmente que esse grampo aqui, de ferro doce, de suspensão, que desgasta, aqui as molas desgastam, tem torque? Meu Deus do céu, gente! Meu Deus! O cara pode ser chato, porra do contra só. Mas é isso aí. Beleza, senhoras e senhores? Então, aqui já foi feito tudo o que a gente queria ver. O impacto e meio, o impacto no quarto, o vídeo. Mas a estrela do vídeo será essa aqui, ó. Revisão Brutálica. Mas pensa num trem que vai ser diferenciado. Vocês vão ver. Ó, 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 aqui. Faz tempo que eu não mostrava isso aqui, hein? Sabe quando isso aqui tá ruim, Gires? Você vai num lugar, na parede, por exemplo. Você vai numa parede e pressiona ele contra a parede aqui, ó. Se ele ceder, tá ruim. Olha lá, ó. Ele não cedeu, mas tá com fogo. Dá pra sentir assim, ó. Tic, tic, tic. Entendeu? Então, colocar novo. Vai colocar novo. Tenso da correntada, igualmente novo. A correia, Guerreiros. Olha aqui. Rapaz, eu vou falar pra vocês o seguinte, hein? Ó, como eu disse pra vocês. Toyota. Essa pergunta, né? Então, que marca é a correia da Toyota? A marca é essa aqui, Guerreiros, ó. Unita. Se você achar essa marca aí pra vender, que ela é importada. Unita é o que fornece pra Toyota, beleza? As letras ainda tem aqui. Mas começou aquele rajado, ó. Tá vendo as costas rajadas aí, ó. Então. Olha lá. Vocês viram aí? Deixa eu ver se chegou essa dela aqui, Guerreiro. É, chegou. Com certeza é dela. Eu não disse pra vocês que a revisão é brutal? Há quanto tempo vocês não viam duas folhas de OS? Hã? Há quanto? Acho que esse ano é a primeira vez duas folhas de OS, Guerreiros. Olha aí. Vamos ver aqui, ó. 238 mil quilômetros rodados. Eu falei dois... Errei, né? Mas é 2013. 13, 238 mil. Duas folhas de OS. Falei pra vocês que essa revisão aqui é brutal? É isso aí, Guerreiros. Então vamos aqui agora. Ele mesmo. Mr. Railug. Ele falou que vai ficar pronto amanhã, né, meu irmão? Vamos lá. Ó, Marcelão. Pessoal da pintura não tá tendo tempo pra pintar. Se assiste esse vídeo aí, então tá ali bonitinho, certinho ali. Vamos organizar. As peças estão chegando. A gente tá montando a parte de mecânica do Ziz Top. E vamos ver a pintura. Como eu falei, acho que eu vou levar lá no rapaz que mexeu com a Shiberg, com a Hilux. Do Galo. Que ele pegou e voltou a atividade. Ele tinha dado na parada. Vamos ver isso aí. Beleza? Então vamos lá, Guerreiros. Guerrado na orelha. Vamos acompanhar, fazer a revisão. Chique show, meu irmão. Chique show. Beleza? Nota 10, né? Nota 10. Radiador. Essa aqui, inclusive, é aquela camionete que quebrou o radiador. Eu fiz até um short dela. E eu criei aí. Acabou autorizando. Acabou autorizando o serviço completo, Guerreiros. Lembra a Hilux que eu mostrei num short com o radiador quebrado? Então. Aí, ó. Então tá aí. É essa aqui. Beleza? Ele vai trocar tudo. Vamos fazer radiador. Tudo, tudo, tudo. Beleza? Vocês vão ver. Essa camionete vai ser nova daqui. Nova. Revisão mais que brutal. Serviço tão brutal que a gente vai ver se vai fazer ela em duas etapas ou em uma etapa. Vai depender do tempo do cliente. Ou melhor, da cliente. Ela tem uma emergência de saúde lá na casa dela e precisou pra gente, conforme for, fazer um pouco agora e depois termina. Aqui, Guerreiros, ó. Que é isso, gente. Olha o óleo. Olha que é óleo de motor. Olha isso. Como o videonário tá comentando aqui, parece óleo de motor, ó. Tá igual a mim. Tá igual. Entendeu? E olha só. E eu ouvi as pessoas falando. Não precisa trocar filtro. Não precisa tirar imã. Ah, pra lá. Sai de mim, olha aí. Então, Guerreiros, olha só que óleo que tá saindo aí de dentro. Vamos trocar esse óleo aí. E claro, né, Guerreiros? A gente avisa pro cliente. Você, mecânico, tá assistindo? Uma frase fala. Óleo tá muito queimado. Ou troca e ressuscita o câmbio, ou troca e acaba de matar. Eu diria 80% deixando de ressuscitar o câmbio. Um óleo novo. Se deixar assim, vai acabar estragando. Olha lá. Então, gente. Óleo de câmbio desse aí, já falei várias vezes. É 50 mil quilômetros. 50, 80 mil no máximo. Se for de 0 a 80, ok. A partir daí, 50, 50 mil. Uma troca de óleo dessa é muito barato. Pra você não fazer e colocar em risco os mecanismos do seu carro, beleza? O tanque já foi limpo, Guerreiros. O tanque já foi limpo. Já tá no lugar, ó. Limpo o tanque. A capa protetora também foi lavada. Chique show, né? Chique show, Guerreiros. Vamos seguir aqui. Descarbonar. Ah, o radiador também já tá novinho no lugar. Radiador no lugar. O radiador novo. Radiador novo. Vamos seguir. Essa revisão mais que brutal. Desta vez, não temos o antes e o depois. Mas, pelo óleo que foi tirado, você faz ideia de como estava este cárter aqui. Olha isso. Este é o protocolo Águia, Guerreiros. Deixa eu arrumar o Zima certinho aqui, ó. Este tá certinho. Ó, este tá bem fora, hein? Estão o Renato Michelino vai ficar querendo pôr o dedo na tela. Pra alinhar o Zima. Deixa eu arrumar este aqui. Aqui, ó. Aí, Renato. Agora tá os quatro. Certinho. Olha que beleza, Guerreiros. Olha que serviço top grande. Protocolar. Protocolar. Olha aqui. Pintado. Olha lá. Tá até grudando o braço aqui, ó. Olha ele aí, Guerreiros. Higiene por fora, por dentro e por fora. Beleza, Guerreiros? É isso aí, ó. Junta nova, original. Filtro novo. Olha lá. Filtro velho. Filtro novo instalado. Vamos começar a diálogos agora, beleza? Ah, é claro. Olha os parafusos. Não. Olha esses parafusos aqui. Olha isso. Olha os parafusos, Guerreiros. Higiene total. Beleza? Nesse veículo aqui, Guerreiros, também tirou os bicos, tá? Esse aqui é o suporte dos bicos, ó. Que tá aqui. Não sei se foi comentado. Tirou os bicos pra testar. Tinha um problema. Tiramos pra testar o bico ali, beleza? Então, senhoras e senhores. Revisão mais que brutal, como eu falei. Talvez não vai fazer tudo hoje. Vamos acompanhar o vídeo aí. Até o final, vamos ver o que será feito. Show de bola? Guerreiro, olha que desbulhada na Hilux da revisão mais que brutal. Ó, caro de direção já tá no lugar, certo? Caro de direção nova. É caro de direção nova. A bomba da direção nova. Aí já tava tudo desmontado aqui. Aí já tá fazendo bucha de bandeja, amortecedor. A caro de direção velha lá. A bomba velha lá dentro, ó. Caro de direção e bomba. Guerreiros, aqui ó. É uma polêmica, né? Não é uma peça barata, mas não adianta trocar só uma, tá? Tem que trocar o casal. A gente andou trocando umas aqui sem garantia pro cliente e ele perdeu ou a caixa ou a bomba. Se você bota uma bomba nova numa caixa velha, estoura o que é novo. E bota uma bomba, uma caixa nova com a bomba velha, a bomba velha estoura a caixa nova. Aí tem que trocar tudo de novo e troca os dois. Ou seja, não funciona. Tem que trocar o casal, tá? Tem que trocar o casal. Não tem jeito. Falta aquela desbulhada que você já conhece. E aqui, ó, olha o câmbio. Que beleza, hein? O caro do câmbio aí, guerreiros. Sensacional, né? Então, Hilux, revisão mais que brutal, duas páginas. Vamos fazendo o que dá tempo aqui. Até o cliente, ele falou que tem um tempo ainda, a senhora. Vamos mexendo. Porque ela falou, olha, se não deve fazer tudo agora, eu vou ter que ir lá na minha cidade e voltar. Para depois a gente terminar. Para dizer, tranquilo. Vamos agarrar na orelha aí. Revisão mais que brutal. E olha ele ali. Olha ele indo lá por trás. Todo vermelho de sol. Rapaz, o milionário, quando garra na orelha, é bonito de ver. Isso até faz isso, rapaz. Ele parece as mãos dele. Parece a mão do Bruce Leroy. Você lembra do Bruce Leroy? Você achou aquele filme Último Dragão? Não estou lembrado agora. Que ele era o mestre, ele buscava ser o mestre. Aí quem é o mestre? Aí o inimigo dele era o Shona. Aí o Shona tinha, quando ele ligava assim o fogo lá do samurai lá, do ninja, saia um brilho na mão. Se tivesse, se achar essa parte aí do quem é o mestre do Bruce Leroy, eu vou botar agora. É o milionário, é o milionário. Quando ele pega a chave na mão, parecendo o Bruce Leroy. Saiu naquele fogo na mão, assim, ó. Da chama do ninja. Então, guerreiros, olha aí. Não, guerreiros, olha essa revisão, minha. Pinças. Pintadas. Aquele detalhe. Disco. Caixa de direção. Semi-eixo. Bieleta. Óleo de câmbio. Bico. Guerreiros, que garrada na orelha. Que revisão mais que brutal. Todos os óleos, todos os lubrificantes. Fala a verdade, guerreiros. É bonito de vender, quando você vai acabando o serviço. Olha aí. Você vai acabando o serviço. É. Chique show, né? Então, é isso aí, guerreiros. É isso aí, ó. Nota, velho. A NILD. A NILD. A NILD. A NILD. O Boris Bones falou que não tem absolutamente nada que se suje no sistema de freio. O que você tá com essa filha picareta aí, milionário? Olha o que o Boris Bones falou. Escuta na boca dele. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Sabe o que é isso aqui, então? Se não é sujeira. É uma projeção astral. Ele mesmo, menino chinês no comando do ataque. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Olha aí, guerreiros. Ele agora tá vendendo o mago da descarbonização. Ele faz em 10 minutos. Não, olha o boné dele. Não, fraga o boné dele. Fraga. Fraga o boné dele. Agora olha o meu. Olha aí. Estamos de novo combinandinho, China. Estamos de novo combinandinho aqui. Olha lá. Olha aí. Tá certo. Guerreiros, hora da descarbonização, tá? Vamos desmontar tudo aqui. Descarbonizar. Fazer todo o serviço agora de motor. E depois eu vou levantar ela e vou mostrar pra vocês a parte de baixo, guerreiros. A parte de baixo, como que tá a revisão mais que brutal dessa Hilux preta aqui. Show de bola? Ó. Reservatório novo. Aditivo, aditivo, bardal, 100%. Show de bola, né? É isso aí, senhoras e senhores. Olha o nível de carbonização nesta revisão mais que brutal. Olha a grossura da parede. Olha aqui. Segura aqui, China. Vamos na tubagem aí, filho. Olha isso. Olha a grossura. Olha isso aqui. Rapaz, olha isso Olha Olha aqui Então guerreiros, esse aqui é o coletor de admissão O sistema que mais Carboniza no Arraylux Olha isso Olha aqui na borboleta No Arraylux não, em qualquer sistema De admissão com EGR Aqui, olha só Olha isso Olha aí Olha aqui caindo aqui na bancada Impressionante, né guerreiros Vou até rapar aqui, olha aqui Olha aí Impressionante Agora Essas peças irão passar pelo protocolo Águia Daqui a pouco vocês vão ver O antes e o depois Do No protocolo Águia Agora que a caminete está no ar Eu tenho que mostrar isso, né guerreiros Que revisão é essa, guerreiros Olha só Mais que brutal é pouco Superlativamente mais que brutal Olha só Freios Suspensão Semi-eixo Caixa de direção Bomba de direção Descarbonização Limpeza do tanque Terminais Bieleta Amortecedores Troca do óleo Do câmbio automático Olha aí, guerreiros E agora estamos vendo a descarbonização dela Beleza? O tanque já está no lugar Descarbonização Olha os restos mortais aí, ó Campana Semi-eixo Disso de freio Tá vendo? Olha aí Água Tirou do radiador Vamos colocar água nova Radiador Se não me engano, o radiador é novo Se eu não me engano, o radiador é novo Radiador novo também Revisão mais que brutal, senhoras e senhores Beleza? Nota 10, hein? Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 O menino do The Flash Aliás, o filho do The Flash Cheguei aqui agora, guerreiros Ele já montou tudo aqui, guerreiros Pensa num rapazinho Olha só Mas olha a qualidade De serviço de menino chinês Olha a limpeza Olha lá dentro Vocês viram como é que estava esse tubo aí, né? É isso, menino chinês Você é o menino de ouro, hein, meu filho Menino de ouro E eles colocamos quatro bicos Semi-novo aqui, ó Tudo borrachinha laranja, tá? Todos borrachinha laranja Borrachinha Essas seis borrachinhas aqui, ó Tem que ser laranja, beleza? Muito, muito bem, menino chinês Esse menino chinês é o cara, hein, gente? Esse é o cara Olha, ele chegou Ele tá falando aqui O apresentador Mergue Vamos começar a primeira etapa Do óleo do câmbio automático Qual o barulho da correria santa, hein, Guilherme? Não tem como parar, não Vai lá, milionário Olha esse óleo aqui, milionário Que isso, gente Guerreiros, com absoluta certeza Esse é o óleo mais queimado Que a gente já trocou aqui Aqui eu vou falar pra vocês Vai fechar na faixa dos 20 litros Pra fazer a limpeza e a diálise desse câmbio, hein Olha isso aí, gente Olha isso Impressionante, né? Aqui em cima A parte de cima tá pronta Tá ok Certo? Descarbonização Bico, bomba Agora vamos encerrar isso aí Pra pegar esse câmbio neto Beleza? Guerreiros, como vai ser muita etapa aqui Já filmei a primeira Certo? Eu vou filmar só a última Quando o milionário terminar Ele me chama A gente vê a última Beleza? Vamos lá, então Vamos lá, senhores E após Essa jornada Sangue espanhol Entendeu? Sangue espanhol Vamos ver o óleo aqui Troca perfeita, guerreiros Vocês viram aí? Perfeito, perfeito, perfeito Óleo idêntico ao que sai Do latão aqui do galão Quanto lido o milionário chegando nesse nível aí? 19 litros E vai completar o resto agora Então vai passar de 20, né? Vai ser uns 22 litros, né? Vai, né? Guerreiros, essa aqui Vai ser a caminhonete mais Que levou litro pra fazer a diálise Vocês acabaram de ver o óleo que tá saindo lá Olha o óleo que tá saindo a bomba aqui, ó Perceba que é exatamente o mesmo óleo Ou seja, tá 100% trocado Do conversor de torque Dos pacotes, do sistema Do radiador De todo o sistema do câmbio automático aqui Beleza? Agora está 100% trocado, guerreiros Show de bola Você já viu isso em alguma outra oficina? Limpando ali Aonde Porventura sujou com a mão Alguma coisa Pingou alguma sujeira Limpando tudo ali Este é o protocolo águia Senhoras e senhores Olha o milionário Garrado na orelha Ali passando Um produto milagroso Olha como é que ficou agora aí Show de bola Senhoras e senhores É isso aí Como vocês acompanharam Uma das revisões mais brutais Deste ano Eu acho que é a mais brutal Duas folhas de IOS Inclusive eu esqueci De colocar o capacete Para gravar essa caminhonete Essa caminhonete de uso militar E a revisão era brutal Eu esqueci de botar o capacete Mas vou botar para finalizar Beleza, guerreiro? Então, guerreiros Como vocês viram Olha só 238 mil quilômetros rodados 2013 Duas folhas de IOS Duas folhas de IOS Impressionante, né? Impressionante Então, guerreiros Está pronta a revisão aqui Vocês viram Suspensão Radiador Tudo Olha, eles dão Aquela conferência lá Guerreiros Tem que conferir Tem que conferir tudo Radiador novo Relativatório novo Aditivo de radiador Alojamento de ar Filtros Bicos seminovos Olha a direção Obviamente Porque afinal de contas Trocou a caixa Beleza, guerreiros? Show De bola E desta Ah, o baba de águia Olha a baba de águia Aqui Olha só Sensacional, né, guerreiros? Se eu não tiver muita coisa Vamos dar um pouquinho Para ela, né? O farol Boa Vamos levar para alinhar Para terminar ela E conforme for Nós vai para o farol Guerreiros Porque tem que alinhar Ela e sair para testar Tem que ir lá na carne E voltar com ela Entendeu? O tamanho da revisão E tudo foi feito Aí conforme for o horário Que a gente conseguir terminar isso A gente vai pulir os faróis Para ela Beleza, guerreiros? Vamos tentar fazer isso Vai lá Pode ir Show de bola E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal de cabinetes classe A Se você veio até este vídeo Através Buscando informação de Air Luxe 2013 É uma cabinete muito boa Se você está rindo Se você está rindo desse Codinho aqui com capacete Saiba que aqui neste canal Nós temos isso Enquanto a cabinete dos militares Que são a grande maioria A gente usa Essa simbologia militar Certo? Para mostrar que a cabinete Aqui não está para brincadeira E olha o tamanho Desta revisão Revisão de duas folhas De OS É muita revisão Né, senhoras e senhores? Gostaram do serviço aí? Como o milionário falou Quem falou ali O gran finale dele ali A cereja do bolo Limpando tudo Organizando Olhar para alinhar E aí está Se der tempo Vamos pegar farol polido Com farol polido Beleza, senhoras e senhores? Então não perca mais tempo Este aqui é o canal Mais familiar do YouTube É o maior canal de mecânica Familiar do YouTube Não existe canal maior De mecânica familiar De 4x4 Do que o BDA 4x4 É o maior Familiar É o maior Olha, eu vou dizer para vocês O canal de caminhonete Eu acho é o maior Olha, hein O canal de caminhonete É o maior, hein Não sei não Se não for Fala nos comentários Beleza, guerreiros? Águia alto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abraço E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri